Eu sou uma aluna, eu estou com a roupa e dor de louco com o que o policial está ruim com o rio de rima de Zanith, pois não está executando um trabalho espetacular, apesar de circunstâncias pobres, com roupa e vaga não está mais em dia e com roupa e vende não está em dia. Mas as coisas que nós acabamos de elaborar aqui, tem uma situação roupa e crônica para o que o policial está. Quem mexe, um guarda-comandante, pois no caso aqui não tem o chefe de dentro, está subindo a sua guarda, então está trabalhando com um, com quatro, não está mais aí, eu ar-comandante com quatro personel, eu ar-comandante com cinco personel, significa automaticamente com apenas um patrulha por ti em cada duas horas de rima caminha. Só que está com o que eu não quero elaborar extenso, mas eu não sei lá, está cachorro sonho. Mas tem uma situação bastante dramática também para o que o policial não está com a primeira linha de defesa, está suave, então eu pensei uma visa e uma elaborada de aluna, com o trabalho bonito de desplegar robinais, eu quero elaborar também, em meio da imprensa, eu pensei que há um atiramento de lodo, eu vou elogiar o que o policial de uma banda, mas de outra banda, eu vou acabar com ele, não, eu não estou acabando com o que o policial, eu estou acabando com o manejo fatal que tem no momento aqui, com o bem-estar de um grupo que está trabalhando com o corpo e alma. Eu pensei também durante as entrevistas de J. Whips, no momento em que eu conheci, se não o arrui foi que ia ao lado do gará, prometo que uma visa está com me felicitar a autoridade para reacionar assim rapidamente. No caso específico de indivíduo gelo, eu estou contento para a comunidade, que por fim a polícia pôr a pôr em mangue para ele, eu quero que está algo que está rondando também, uma conversa com diferentes colegas, que está bastante indignado. De caso aqui, eu compreendi também a reacção do comissário, com o indivíduo gelo, que está o acordo de ajudar de certo renda na comunidade, que não está compreendendo a magnitude de ato criminal que a pessoa aqui acomete, para ajudar ele a ter escondido por de autoridade, para que eu quero que o seu número acolhe, e para a banda, eu estou mais contento, primeiramente para o povo, porque eu vou portar um pouco de tranquilidade, já que o indivíduo aqui, a demonstrar que está um indivíduo instabilo e roupa e perigoso, e de outra banda, eu estou contento também para o colega de policiais, posso, um pressão, está aqui, está fora da lomba, eu quero que o povo derrubo está a base, que está em caso, aqui de cerca, e agora por fim, e o resto de lo que está a justiça, pode ficar na sua caminhada, no caso, aqui do Ministério Público, e está a fração do PDP diante Mesa Verde.